Música Manejo inicial JV, tinanhatun luresinhito mate, tamo desconfia reta o oho russi jovena entolo e a suku namanei. Música Caso o mesírio não aconteça, é quinta-feira, luresinhito fulane, mais ou menos do que o aluno de um minuto, o senhor recém lima, horas timor-leste, e a área ira do namanei posto administrativo que lhe cai município Baucau. Comandante penitente do município Baucau, Superintendente Sefi Armando Monteiro Ateten, vítima retanta, russi nha rianrasic, tamo problema passado. O seu acontecimento, né, penitente detém, ona suspeito na entolo e a cela de atenção polícia e a Baucau, tamo considera crime homicídio agravado. A foi em acontecimento, né, e tá correndo a rouba, e tania be a altura de local, a mim mos correndo a rouba, força, tarefa conjunto, a mim baqueras be local o crime, identifica be suspeito, a mim bucatu ir, lunituir quedas, no captura suspeito, ida, rouba identidade AU, 25 anos, né, e a horas, toco tolo, 15 minutos, madrugada. Madrugada, sim. E a área Ukamumu, entre Namanei no Afasá, depois, ita continua desenvolver, idane no bucatu ir, tan suspeito na enrua Siracelo, o inicio de AFS, alias Nocai, 33 anos, no LMS, alias Acai, ida Nocai, ho Acai, 21 anos, captura Ia, wasufa susugua namanei, wasufa susugua namanei, o que tu, daresa, motivo si be sacine, vitima ni ni a, be FEN, tanto moço, e, suspeito ni a inan aman, ho suspeito, atu, hanes andei, tam a problema familia, ai ni riang mak be, ta fal ni a manifun, ia be ex-membro valentil, rejan 3, ni ni a, be com nanti be, be, be sexa mak be, o ankiak. Sefi suku namanei, juze simene sateten, ni aparte lahare acontesimento ni, mai be, ba cidadau ni be, ma comete iha crime, tenki submeti ba justiça. Si, si, suku wakala, posa amsi wagia, ya, ba, tikinomata, perbatan namanei ni, namanei, tikin suku tikinomata, ela, kaura amutu gredbi, parte ni, ya, perbatan entre suku namanei o suku tikinomata. Ni posti lagania, namanei ni posti, pelikania. Si, si, suku namata, parte laga. Mateisin JV, dadau ne, ia ona mortuario, rode submete ba autopsia. Enquanto suspeito de teinona, ora cito nulo ressin rua, ia cela detenção, polícia baucau, rode submete ba primeiro interrogatorio, ia tribunal distrital baucau. Matebian, mate, se, suku kela ni a one na entolo, o ni a fen. Napoleão Xavier, Justiniano, na no Gémen.